Índios em Faxinalzinho apresenta uma lista de reivindicações ao governo federal. Grupo Gromet manter acesso à cidade bloqueado até o atendimento das exigências. Entidades lançam campanha contra a pedofilia na Copa. Exposição mostra arte realizada por apenados. Boa tarde. Os índios ampliam as reivindicações para o governo federal, afirmando que não vão desloquear o principal acesso a Faxinalzinho antes que representantes da União venham ao Estado. O clima continua tenso no município da região norte gaúcha. A assembleia entre sete caciques durou três horas e a imprensa não pôde acompanhar. Enquanto isso, demais indígenas vigiavam o bloqueio feito na estrada que atravessa a reserva Votouro, que já é demarcada. Depois do encontro, o resultado. Os índios rejeitaram a proposta do Ministério da Justiça. Com os ministérios interessados para que aconteça esse diálogo, para tirar esse tensionamento, aceitamos o diálogo, a reunião. Nós aceitamos, mas desde que seja no território gaúcho. Que seja feita também pelo Ministro da Justiça a carta declaratória do território indígena Candoia, a carta declaratória do território indígena Irapuá, Caçapá, Vadosul, Rio Grande do Sul, a desintrusão das benfeitorias e indenização das terras indígenas lá de Vicente Duto. A estrada vai continuar trancada até que o Ministro da Justiça dê uma resposta para as sociedades indígenas no Rio Grande do Sul. Na cidade de Faxinalzinho, poucos queriam falar sobre o assunto. Eu espero uma solução, porque nós temos aqui cercados. Nós temos uma lavoura lá em cima que depende do nosso sustento. A gente vai lá e não sabe se pode voltar. E se a gente fica, lá está faltando alguém para trabalhar. Se não quer falar sobre a situação, eu não quero, eu não posso falar. E é neste clima que a cidade vive. As ruas estão praticamente desertas. Segundo informações de empresários que não quiseram se identificar, as vendas já reduziram em até 20% depois dos bloqueios. Os indígenas estão muito errados. Meu Deus do céu está prejudicando o município inteiro. Eu sou a favor da justiça. Se tocar de um branco ter direito, é do branco. E se é do índio, é do índio. Não tem derrama-sangue. E conforme que nem foi falado, que 12 anos que isso aqui está na justiça e eles não decidiram por quê. Então eu fico admirado, né? Que parece que não tem lei. Então vamos dizer assim agora, e se tocar deles botar os brancos tirados ali, como é que fica o município? Não se tem mais trânsito, não se tem mais comércio. O comércio está tudo parado. Se está ruim para os comerciantes, imagina para quem depende dos alunos para obter lucro. Estou aqui vendendo meu hot dog, dependo de alunos e caiu 50%. O futuro desta demarcação de terras é incerto por enquanto. Mas alguns moradores de faxinalzinho já sabem o que fazer. Meus planos é ir embora daqui. Porque o clima virou totalmente. É um clima de desespero, um clima de nervos. É um clima... Virou o clima aqui. Os índios também querem uma decisão sobre terras no município de Sananduva. Apesar da recusa de reunirem em Brasília, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso afirma ser necessário levar o debate para um local neutro, considerando que a medida facilitará uma solução para o conflito. A reunião em Brasília ocorre no dia 22 de maio. Começa daqui a pouco em faxinalzinho uma reunião entre índios e produtores rurais para realizar uma tentativa de conciliação no conflito de terras que causou a morte de dois agricultores. A repórter Liziane Moutini está no município. Tem as informações. Boa tarde, Marcelo. A reunião está prevista para acontecer às duas horas da tarde no Centro Cultural da cidade de Faxinalzinho. Vem a esse encontro o secretário de Desenvolvimento Rural, Elton Scapini, o chefe de gabinete do governador tarsogenho, Ricardo Zamora, e um representante do Ministério Público. O intuito é tentar reunir uma comissão de indígenas e outra de agricultores, três pessoas de cada lado, para uma mesa de negociação, com o objetivo de reestabelecer o diálogo sobre a demarcação de terras no norte do estado. O cacique da aldeia Candoia, Deuclides de Paula, confirmou para a reportagem a presença no encontro. A RS-487 segue bloqueada pelos indígenas, estrada que liga a faxinalzinho a Benjamin Constant. Com isso, os moradores estão sem transporte público intermunicipal, que estão sendo desviados. E as aulas permanecem suspensas, com previsão de ser retomadas para terça-feira. A Polícia Federal intensificou as rondas por aqui. De Faxinalzinho, Lisiane Motini. A Operação Leite Compensado 5 prendeu ontem, na cidade de Estrela, no Alto Taquari, empresários e funcionários acusados de cumplicidade na adulteração do leite na indústria. O Ministério Público apresentou provas de que os detidos sabiam o que estava ocorrendo. A Operação Leite Compensado está investigando as indústrias desde agosto do ano passado. Neste período, foram identificadas amostras de leite UHT da Pavilat, que já estavam em decomposição, mesmo dentro do prazo de validade. O Ministério Público liberou áudios de interceptações telefônicas que comprovam que os empresários tinham conhecimento da ação criminosa. É, está voltando. Chega a arder na boca. Chega a arder na boca. Me fala, me passa com alguém aí da direção, porque assim, não dá para trabalhar. Vou devolver esse troço aí para vocês. Não vou, não vou arder com esse prejuízo aí. No caso da Holman, em amostras de leite cru refrigerado, foi constatada, além da adição de água, a possível comercialização do produto em estado de deterioração. Conforme o Ministério Público, dessa vez não foi encontrado formol entre os 91 laudos de amostras que apresentaram inconformidades. Nós obtivemos da Receita Estadual a lista de produtos adquiridos pelos empresários envolvidos na investigação. E constatamos que sintomaticamente a aquisição de ureia deixou de acontecer a partir de maio do ano passado, onde nós percebemos que passaram a adquirir outros produtos, só da cáustica, cal, peróxido de hidrogênio. O governo do estado realiza programa de interiorização na Serra Gaúcha. Agora pela manhã, em Caxias do Sul, a comitiva visitou rodovias que estão recebendo investimentos. À tarde, o governo inaugura a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Geral. A repórter Thais Baldasso traz as informações. A primeira etapa das obras de recuperação das estradas ERS 453-122 na Serra Gaúcha deve ser concluída até o fim do ano. Os 162 quilômetros previstos para serem concluídos em cinco anos pela empresa Traçados já foram executados nove quilômetros de Caxias do Sul a Lajeado Grande e dez quilômetros de Pê à localidade de Samuel. Hoje pela manhã, o governador Tarso Genro visitou os locais que receberam novo asfalto. Com os reparos, moradores das cidades vizinhas como Campestre da Serra, Vacaria e São Francisco de Paula serão beneficiados. Parte das obras foram financiadas pelo governo do estado com investimentos de 127 milhões de reais. Também foram retomadas as obras de reparo da ERS 431 que liga Bento Gonçalves a Guaporé. A pista deverá estar concluída em maio. Já à tarde, o governador Tarso Genro inaugura a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Geral de Caxias do Sul. Com investimentos do governo do estado e do governo federal, a instituição que atende 49 municípios da região vai duplicar a capacidade de atendimento de quimioterapia e oferecer pela primeira vez tratamento de radioterapia a pacientes do SUS. De Caxias do Sul, Thaís Baldasso para o Jornal da TVE, primeira edição. Veja a seguir. Especialistas querem intensificar campanhas contra a pedofilia.